Muitas vezes nós focamos em desenvolver habilidades que na realidade são os nossos pontos fracos, né? Então nós tentamos melhorar os nossos pontos fracos e com isso nós passamos a ser medianos em tudo, até naqueles aspectos, até naquelas características que nós éramos melhores, né? Fazendo uma, levando isso para a nossa realidade, né? Imagina uma pessoa, uma criança que ela tirou nota 10 em matemática e ela tirou 5 em língua portuguesa, ou melhor, 2 em língua portuguesa, né? Aí muitas vezes os pais contratam até um professor particular para melhorar a nota dela do português, não estou dizendo que ela não precisa melhorar, ela precisa melhorar, mas talvez ela precisa ser mediana ali na língua portuguesa. O que que ela precisa ser muito bom? Numa determinada área específica, mas o fato dela também tentar ser a nota 10 na língua portuguesa faz com que ela deixe de lado de estudar a matemática que ela era tão boa assim. Então ela não se desenvolve tanto naquilo que ela era tão boa e nas dificuldades dela, né? Que no exemplo que eu dei seria a língua portuguesa, ela também vai chegar no máximo ali de chegar num conhecimento médio. E aí o resultado disso é que a pessoa se torna um profissional mediano, porque a gente sempre quer o melhor desempenho em todas as disciplinas e esquece de valorizar aquilo que a gente faz de melhor. O nosso foco, ele está sempre nas nossas dificuldades e não nas nossas qualidades. Quando a gente começa a mostrar, né? Ou melhor, a enxergar as nossas qualidades, é aqui que a gente começa o nosso, a se diferenciar. E é nesse ponto que eu falo de se tornar um profissional desejado, tá? Então, vamos lá.